Música 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 Tudo bem? Olha estou com a Elô aqui, vamos fazer uma atividade muito legal dessa semana que é a semana das nossas festas meninas e hoje vou fazer uma pescaria com a Elô. O que que nós vamos precisar para essa pescaria? Duas bacias ou dois baldes que vocês tenham em casa, que o papai e a mamãe tem e também algumas espumadeiras tá? Eu tenho aqui três opções, tá bom? Então, coloquei água numa bacia e alguns brinquedos da Elô, tá? E agora, a Elô vai pegar uma espumadeira vai tentar pescar alguns brinquedos, escorre bem a aguinha e coloca na outra bacia não precisa não faz muito bem preto é a bacia Tá conseguindo, tá chegando o final Tá pescando tudo Muito bem, meu Elô! Parabéns! Toca aqui Então, pessoal, o que vocês acharam da atividade que a Elô fez hoje de pescaria? Legal, né? Então, vamos fazer em casa com os nossos familiares Fazendo essa atividade de coordenação motora, desenvolvimento motor E várias habilidades, né? Que eles vão interagindo em casa com essas nossas atividades legais Um grande beijo e até a nossa próxima aula! Um grande beijo e até a nossa próxima aula! Um grande beijo e até a nossa aula!